Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Chi e hoje eu estou trazendo para você o 16º episódio de Higurashi Nonako Koroni Go. Galera, o episódio da semana passada teve o que falar aí nesses comentários, pelo amor de Deus. Vamos acelerar aqui porque senão vai ficar que nem o vídeo da semana passada, quase metade do vídeo só comentário de vocês. Kofis Sobre a Rika se portadora da rainha, sobre a teoria da Satoko, eu li tudo, gente. Dai Campos Meu coração quebrou quando mostrou o Akasaka fazendo aquilo. Já conhecia ele no anime original e era super o personagem que não via fazendo nenhum mal pra ninguém. Também acho que são muitos episódios pra um arco só nesse final. Se não fizerem só um arco, acho que no próximo a Rika vai descobrir alguma pista bem importante sobre quem tá querendo ferrar ela e vai decidir continuar com os loops pra conseguir desvendar. Oi, dai, bem-vindo ao canal. É, o Davidson Rafael. O arco da arena ainda não aconteceu e pelo visto nem o da Xion. A explicação dos eventos são bem interessantes. Quando do ponto de vista de quem enlouquece? Muito foda. Realmente, gente, é muito bom. É, o arco da arena ainda não aconteceu e pelo visto nem o da Xion. Não entendi muito bem o que você quis dizer com isso, tá? Depois explica aqui nos comentários desse vídeo aqui. Spring Então, me senti muito agoniado vendo essas mortes, man. Cara, eu diria que vocês não aguentavam mais ver se bem que o episódio de hoje foi pior ainda. Já comento. O Davidson de novo Tô gostando dessa adaptação e vejo que a explicação dos eventos do desfecho vão ser bem explicados em comparação com o anime antigo. Essa adaptação está menos confusa. Cara, vamos ver, porque depois do episódio de hoje eu não sei se isso é real ou não. Rafael Mesmo tendo assistido as temporadas anteriores, não faço ideia do que acontecerá no próximo arco. Nenhum pecado justificaria o destino da Rika. Ansioso para saber o que a Rika passou em Santa Lúcia. O tá acusado pelo Kit, possivelmente, é do irmão da Satoko. Os parasitas são bem explorados nas duas primeiras temporadas. Que parasitas são esses, eu não sei. Mas ok, gente. Expliquem, por favor, porque a gente não viu. Pra quem é novo aqui e está comentando pela primeira vez nos vídeos, e a gente não assistiu as primeiras adaptações, beleza, galera? Só pra vocês ficarem sabendo. A gente só tá vendo esse rigoracho aqui de 2020 e é o primeiro. E o Brandon? Que episódio muito foda e bem triste. Cajinha da Rika. Quatro mortes de uma vez. O que me chocou muito foi o Akasaka Matarela. Fiquei triste. Amo o personagem nas temporadas anteriores. Não esperava. Foi quatro ciclos de 24 episódios, o que me faz pensar que nesse ciclo será bem longo. Ou, enfim, vão focar, enfim, no verdadeiro assassino da Rika na adolescência. Péssimo. Se notaram, a Rika morreu pra várias pessoas diferentes. No arco inicial da primeira e da segunda temporada, somente é uma pessoa que mata ela, tirando exceções. Nesse cidadão diferente, geral mata ela. E nos episódios iniciais de Rikurashi Go, mostra que a clínica fechou antes do incidente de Hinamizawa. Tem muitas pontas soltas e estão animados para o fim, para, enfim, a série explicar quem matou a Rika na adolescência e quem é o novo vilão. Aliás, o Mineko aparecendo na opening da série é um easter egg. Faça a mínima, gente. Quem que é o Mineko? Por favor, nos deem luz, beleza? É isso aí, galera. Esse foi todos os comentários. Não se preocupem, a gente escutou tudo o que vocês estão falando. Galera, sério. Depois de todos esses comentários, eu juro, quando acabar a Rikurashi Go, eu vou ir atrás dos outros temporadas. Porque, meu, sério, parece que tem muita referência, tem muita coisa diferente. Parece que vai ser bem legal se eu assisti o outro também. E é isso aí, galera. Acabou a sessão de comentários. E agora a gente vai para o episódio de hoje. Que, minha gente, eu não sei nem se a gente vai conseguir colocar as imagens. Eu vou enviar tudo para o dele, vai editar e vocês vão ver aqui na tela. Estão vendo? É triste. É horrível. Foi horrendo. Foi... Eu não sei nem por que eu estava assistindo. Entendeu? Chegou um ponto onde eu estava assim, olhando para a tela e eu fiquei... Não, para quê? Não, não precisa, entendeu? Eu não preciso ver isso. Simplesmente não preciso. Porque a Satoko está arrancando as tripas da Rika para fora. Por que eu tenho que ver isso? Eu não sei. Eu fiquei nesse estado de espírito o episódio, metade do episódio inteiro. Gente, foi horrível. Mas aqui a gente conseguiu explorar bem mais o psicológico da Rika e o que está acontecendo. Principalmente depois das teorias que vocês mandaram nos comentários ali do episódio passado. Aparentemente, realmente, tem alguma coisa que possui a pessoa que mata a Rika. Outra coisa que a gente entendeu foi que Hinamizawa não deixa ela sair. E esse sentimento dela querer sair só piora tudo, né? Porque aparentemente é isso que deixa ela presa em Hinamizawa. Eu não entendi se ela já quebrou o ciclo uma vez e quando ela saiu para ir para Santa Lúcia, ela voltou. Uma coisa que vocês estavam comentando é que ela foi morta na adolescência. Ou seja, ela foi morta em Santa Lúcia. É isso que eu entendo. Mas se ela foi morta em Santa Lúcia, por que ela vive voltando para os ciclos? Para esses 100 anos aí de mortes. Então, assim, é isso que eu não entendo. Se ela quer quebrar o ciclo, por que ela quer quebrar o ciclo? Porque ela vai quebrar o ciclo e daí ir para Santa Lúcia de novo ou ela vai ficar em Hinamizawa e morrer em Hinamizawa? Gente, é muito louco, entendeu? Eu tô maluca com as teorias. Mas enfim, vamos focar no episódio de hoje mesmo. Então a gente começa com o episódio de Asatoko fazendo aquelas coisas horrendas. Meu Deus do céu, gente. Eu juro para vocês. Eu não sei. Que bom, que bom que eu ainda não jantei nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo. E que bom que eu consegui assistir tudo aquilo. Porque, gente, vou falar para vocês. Quem tem estômago fraco não é para assistir esse episódio não, hein? Pelo amor de Deus. Tipo, eu não tenho nojo. Eu assisto seriado de criminal no almoço. Tipo, nesse nível. Eu não tenho nojo dessas coisas. Mas, cara, foi tenso. Porque, né? Loli matando Lolis. Não dá. Meio triste, né? Piadas à parte, foi nojentinho, né? A parte do intestino. E é só nisso que eu consigo me concentrar. Eu não consigo nem lembrar exatamente do que elas conversaram de tão nojento que foi o episódio, gente. Sério. A Satoko culpou a Rika pelo fato de que a Rika saiu de Hinamizawa e não queria ficar em Hinamizawa. E a Satoko ficou falando para ela. Por que você quer sair de Hinamizawa? Você não gosta dos seus amigos que estão aqui? A gente não se divertiu? E a culpa é sua? Ou a Shirosama te culpa porque você saiu de Hinamizawa como você era a sacerdote do templo? E você fez ainda, né? Um festival, não sei o que lá. Você era sacerdote mesmo assim. Você queria sair de Hinamizawa e saiu e largou todo mundo. Largou a vila. E daí a gente tem uma parada. Uma mini parada. Que é quando a Rika lembra da primeira vez, pelo que eu entendi, da primeira vez que ela quebrou o ciclo. Que ninguém morreu. E daí volta de novo para o fato de que a Satoko estava arrancando o intestino da Rika para fora. E daí a Rika começa a chorar. Ela entra em pânico e fala. Eu não sei por que eu queria sair de Hinamizawa. Não faz sentido. Realmente me desculpa. Piriri pororopururu. Estala os dedos. Volta tudo ao normal. Quando ela estala os dedos, ela volta de novo para aquele slice of life. Que meu Deus, eu já estava assim, eu já estava rezando para ter um slice of life. Porque eu não estava mais aguentando. Vê intestino e, enfim, metade da... Blah. E daí, no final, né? Quando eles terminam de brincar e tal. A Rika fala com a Satoko e fala para ela que ela ama Hinamizawa. E que ela viu dois sonhos muito estranhos. E daí ela dá um flashback. Um sonho que ela não sabe por que ela teve. Que foram as mortes dela. E um sonho muito bom. Que foi a época que tinha quebrado o ciclo. E ninguém tinha matado ninguém. Estava todo mundo vivendo a Silva. E daí a Satoko abraça ela. Fala que elas sempre vão ser amigas. E daí, tudo volta ao normal na vila. Ninguém morre. A Rina não tem a paranoia dela. A Shion e a Mion ficam ok. O tio da Satoko não volta. Fica tudo normal. Lindo, bonitinho. Mas, no final... Não, porque tinha que ser, né? Ingracia te deixa no gostinho de quero mais sempre no final dos episódios. Quando ela tá descendo depois do festival. Ela termina a dança dela. E tá todo mundo indo pro Rio, se eu não me engano. Pra fazer um negócio de algodão. Ela flagra o Tomitaki. Que é aquele fotógrafo meio pedófilo também. Outro pedófilo. Enfim. E daí, ela fala que ela tem que falar sobre ela. E aquela loira. E do nada, a loira brota. E daí, acaba o episódio ali. E eu fiquei brava. Porque eu queria saber o que que era. Mas a gente vai ter que esperar até semana que vem, né? E assim, gente. Semana que vem, supostamente, é pra ser o último episódio deste arco. Então, vamos ver o que que vai acontecer. Se eles vão continuar com o mesmo arco. Ou se vai acabar e vai começar um novo. Agora, vocês me digam aqui nos comentários. O que que vocês acham que vai acontecer. Porque, gente. Será que ela quebrou o ciclo mesmo? Porque não aconteceu nada? Porque ninguém morreu? Agora, eu quero saber o que que aconteceu nessa última cena, gente. E é isso aí, galera. O que que vocês acham? Gente, milhões e milhões de teorias. Eu mal fiquei maluca agora no começo do episódio. Porque eu li todos os comentários de novo. E daí, começou a surgir perguntas. Que nem eu falei. Então, ela morreu como adolescente em Santa Lúcia. Mas isso foi depois do primeiro ciclo, certo? Porque ela voltou. É isso que eu tô entendendo. Mas ela não voltou. Tipo, co-co-co-co. Entendeu? Eu tô detetive Conan aqui. Tô tentando entender o que que tá acontecendo. Sherlock Holmes daqui a pouco, véi. Sério, vou ter que colocar um cachimbo na boca da tio ali e falar. Ó, sou o novo de Sherlock Holmes aqui de Higurashi. Porque, mano, tá difícil, hein? É, que mais que aconteceu? Cês falaram também dessa rainha. Ela é portadora da rainha. Que rainha? Entendeu? São várias... Gente, muitas, muitas teorias. Esse negócio dos ciclos que eu não entendi. Se são dois, se ela tá se repetindo de novo. Mas é isso aí, galera. O episódio de hoje foi esse. O que que vocês acharam? Digam aí nos comentários todas as teorias. Porque eu tô amando ler os comentários de vocês. Vocês não fazem ideia. Pra quem não tá vendo, eu tô curtindo todos eles, tá? A tio, que tá curtindo os comentários de vocês. E sou eu, só pra avisar, tá? E eu tô lendo todos eles. Eu e o Dê, eu juro pra você. A gente tá quebrando a nossa cabeça. Assista o vídeo que saiu essa semana sobre as animações de Shingeki no Kyojin e Nanatsu no Tanizai. Que foi o Dê que fez, gente. Que é um vídeo de reflexão. Então, eu realmente peço que cês assistam, que é muito bom, tá? Eu deixei um comentário lá pra vocês também. De brinde. Porque eu não pude estar nessa gravação, no caso. E é isso aí, galera. Agora, sigam a gente nas redes sociais. Ativem o sininho. Se inscrevam. Façam todas aquelas coisas que cês já sabem. De novo, deixem as teorias nos comentários. Que eu tô lendo tudo. Eu tô super, tipo... Eu tô devorando esses comentários, gente. Sério. Mas é isso aí, galera. Hoje eu vou ficando por aqui. Eu fui a T. Continuem assistindo o anime. E... Falou! Tchau. 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 Tchau.